E aí galera, estamos conversando com o Speed in D 2018! Tivemos um atraso que todo mundo já esperava, era assim que tinha rola atraso, mas a gente só estava configurando o microfone e qualquer feedback é bem-vindo também. A gente vai falar bem rápido, porque daqui a pouco a gente dá o horário da Rando Turla, mas primeiro estamos aqui com o Samuka, organizador principal do evento. Qualquer dúvida, mandem um Instagram para ele, se tiver qualquer reclamação, se for coisa de gostos, podem falar para mim. A gente tem o Baldo também, que está off-screen agora, mexendo na live no geral. E o que é que temos para falar do Speed in D 2018? O que é que temos para falar do Speed in D 2018? Bom, tem uma galera, tem muita gente aqui atrás, velho. Agradecer todo o pessoal que teve vontade de vir, conseguiu vir e arrecadou dinheiro para vir. Quem ajudou esse pessoal? Quem ajudou esse pessoal também. Quem ajudou a gente? Valeu, Askite! Um evento by Askite. Um evento by Askite. É, by Askite. Vamos botar ali no... Girando logo em 3D. Askite, né? É! Ele é o Carnavaldo. É! Ele é o Carnavaldo. A Bidwar é de Mega Man 10, entre as categorias N% com Mega Man ou com Best. E é na descrição do canal, na parte de doações. Se quiser ajudar também, fazer uma doação, tanto para escolher um incentivo ou não. Só quero dar dinheiro mesmo para nós me entender mais foda no que vem. É, se vocês doarem, não esqueçam de colocar qual personagem vocês querem na mensagem. Importante. E a outra coisa que nós temos é o incentivo no... Traumação. 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 Seca de Opinion. Seca de Opinion. E a imagem do incentivo, eles só precisam de 40. A administração. Eu não sei se o Mick pegou a voz de Gil, mas só repassando, né? Opa! Eu falo mais ópticas. Bom, no Twitter já está lá a imagem no Twitter. E a imagem já está online, então partilhe com seus amigos, etc. Retweet pelo caramba. A gente precisa de 40 retweets esse ano para rolar o bônus run de Rafação. É. Ele pegou o Mick e a voz. Vai no Twitter. Ele vai colocar o link aí. Ele vai colocar o link. Alguém no chat manda aí o link que está lá no Twitter. Compartilha com os amiguinhos. Não, só no Twitter para a gente bater a meta. Chegou a... 40 retweets, vamos ter as Decks Operations do Trauma Center. O Pernas está empolgadíssimo. E são os dois, é o incentivo barbidio que a gente vai ter na maratona. No geral, eu espero que todos vocês aproveitem a maratona. Que a gente vai começar com Yoshi's Island. E pelo Turner também. Que está... Sensei! Então eu vou ceder essa poltrona do WR para o Turner. E valeu a todos, galera. Mais uma salva de palmas. Ai! Aplausos E aí Aplausos 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 Pera que eu vou comer e eu acho que eu quero a traspatia assistível. Não tem ninguém para comentar em nada, não? Eu não quero? Eu já botei. Aplausos Senta ali e fala Como a cursa de cara vai sentar em casa E aí Dá se eu puder sair daqui a pouco vamos pegar a cara e sentar em casa. Como eu não pareço, eu acho que eu vou pegar aquela chave lá de cima. Não sei como é o que eu quero. Eu vou ativar o chat aqui pra eu poder ver o que o Pão tá falando! Não é essa coisa! Pega a... Tá aí em cima, tá aí em cima! Eu tô com a seleção! Fiz uma negra! Fiz uma negra! Fiz uma negra! Pode vir! Olá pessoal! Essa aqui vai ser a primeira hora de a gente vender Pio X-A Tem bastante tempo aí, João, então a gente vai poder falar bastante pouco É, tá pronto aí vamos! Estou pronto! 3, 2, 1, valendo! Uh! 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 Vamos aumentar o ponto de vista! Fixa! 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 A categoria que a gente vai fazer hoje é Warpless Tem que passar por todas as 40 ou 8 fases Sem usar o beat de Warp At para a primeira fase do mundo A gente vai começar pulando o tutorial aqui A gente vai começar pulando o tutorial aqui A gente vai ficar na primeira fase Vamos lá para o outro lado. Nessa fase a gente vai fazer Robots. E eu já vejo tudo no jogo. E só que tem o primeiro speedzinho do jogo. A gente vai pular nesse Shy Guy V. E a gente vai pular toda a parte lá do Fé de Feijão. Um jeito que sopa. O Caísa ali vai ter que pegar outro Shy Guy V. É uma coisa importante na categoria Warriors. A gente não precisa coletar nada nas fases. Então não tem quase nenhuma chance de eu tirar um bônus aí. Mas a última vez que eu falei isso na baratona. Eu tirei um bônus. Então já era. Em algumas fases a gente não tem como desviar da Flora. Então você desviar da Flora você perde tempo demais. Às vezes dá um ruim. Espero que esse ano não aconteça nada. Então quer dizer que essa Runa não tem 35 vezes a 1. É um ruim. Ah. Sad. Esse skip aqui é frame purple. Não é zoeira. E o frame depende do pixel no corpo. Então o bicho... A ideia é que o bicho vai clipar ali na parede. E você vai pular nele. Assim que... Ele caiu. Ah é muito chato. Foi. E sexta tá de novo. Caramba! É porque tá com tanto barame que você tá tentando não aparecer aqui do lado também. Então... Vou salvar o gorro da galera. Vou deixar você do lado. Bom... Isso pulou toda a segunda tela dessa fase. Que gasta 21 segundos a mais. Você pode ficar tentando aquele trânsito de novo. Continua salvando. Toda fase muda a cor do Yoshi? Toda fase muda a cor do Yoshi. Cada número de fase é uma cor diferente. A primeira fase é sempre o Yoshi verde. A segunda Yoshi rose. Ah ok. Todos os mundos vão sempre com a mesma ordem. Isso. Exceto a última fase do Yoshi verde. Tadinho Yoshi. O Yoshi azul escuro. Aqui a gente vai mudar os controles porque... O controle padrão do jogo não é a versão foodrunner. É a versão casual. A única coisa que muda é a mecânica de atirar o outro. No padrão do jogo você tem que apertar o botão duas vezes pra atirar o outro. Tem que apertar pra começar a mirar e vai apertar pra atirar. Nessa aqui... É um toggle, né? Nessa aqui você aperta a A e quando você soltar o botão ele já solta o outro. Então isso deixa vários tiros com ovo mais consistentes ao longo da hora. É vital você mudar isso. Tem alguns japoneses que não mudam só porque você perde 2 ou 3 segundos pra mudar ali na caixa de jogo. E como é que funciona isso no meio? Tipo, é uma opção do jogo que eles te dão se quer mudar alguma coisa? É uma opção. Lá no cantinho do mapa tem opção pra você mudar, mas é mais rápido você mudar nessa fase. Primeira fortaleza aí no jogo. Eu não sei se vocês repararam, mas eu tô marchando todos os botões de controle pra quando começar a fase. Isso faz com que ela carregue mais rápido. Não, também não é mentira. Porque parece muito aquelas mentiras da década de 90. Não, marcha todos os botões que carregam mais rápido. Pega todas as estrelas de Mario 64 pra você morrer aqui no Beryl Weed. Nesse nível aí. Mas todo mundo sabe, inclusive o Kerr já que faz a run de Pokémon, que pra baixo e B captura mais fácil Pokémon. Agora joga Pokébola. Mas rapaz, a gente encontrou uma Strat nova pra Pokémon. Fiquem ligados pra run de Pokémon Colosseum, que vai ter mais tarde. Porque a Strat é 100% de aproveitamento. A Strat é 100%. Mas ali eu tava tentando atirar o... Eu tentei atirar um ovo naquele pote que tava no canto da tela. Se eu acertasse ele enquanto ele tava off-screen, ele ia explodir instantaneamente e a chave ia pular pra fora. Mas eu errei, aí eu tive que atirar nele normalmente e empurrar o... Valeu, bau. Valeu, bau. Vem, bau. Vem, bau. Vem, bau. Vem, bau. Vem, bau. Aqui a gente tem esse, esse gelo moço. Que tá com a calça meio frosta. Aí quando você bate nele a calça cai um pouquinho. Vem, bau. Vem, bau. Vem, bau, bau. Vem, bau. E aí ele ficou com vergonha porque a calça dele caiu. E aí eles, tipo, não sinto nisso. Pera, você deu mais de três hits pra ganhar dele? Sim, esse... O jogo do Mario. Eles foram criativos! É. Uau! Quem diria. Mas também eles gastaram toda a criatividade nesse jogo. E depois não caçaram a verdade. Pra que gastar a criatividade? Você pode imprimir dinheiro fazendo o mesmo jogo. Se alguém vocês quiserem usar a internet, tem uma rede da SPD2. Descubri um ponto de acesso aqui. Então o pessoal do chat que não ouviu o Paulo falando, tem um ponto de acesso aí. Vê se chega aí onde vocês estão. Sim, aqui no Brasil é melhor, velho. Ah, melhor muito pra agora. Vê que jogo de enfrentão. Você vai da direita pra esquerda também, velho. Sim. Criativo. Na verdade você dá uma volta. Daqui a pouco vai subir e vai pra direita. Ah, já vi sim fazendo smash, confiou de lá. São quantas outras flores desse jogo? Tem 4 assim. É bastante. Mas nessa fase daqui a pouco, assim que eu pegar o próximo ovo aí, dá pra fazer um negócio pra deixar mais interessante. da parte eu não vou assistir. Isso aqui é ruim. Esses são potentes, gente. Um gigante, aliás. Temneco ali. Um gigante pra gente. Um gigante. E um gigante. Um gigante. Na tela de resultados, ele tem que contar quantas flores e quantas moedas vermelhas você recebeu. E a diferença de 0 para 1 é meio segundo, cara. É bem importante, ainda mais aqui que eu tenho que linjar entre a moeda vermelha e a flor. Mas é tipo, vai perceber que entre 1 e qualquer outro número é ao mesmo tempo, ou ele vai contando 1 por 1? Então, cara, entre 0 e 1 não tem muita... Ah, não, não, tipo assim, ah, porque você tem que pegar uma flor, né? Não, assim, você pode pegar mais, aí quanto mais... É, isso faz assim de 1 para cima na diferença. O que eu quis dizer é a diferença entre 0 flores e 1... Ah, é só tem nisso aí, ok. Aí se for 2 flores, é, sei lá, 0.6, mas a maior diferença entre 0 e 1. O que vocês querem fazer com esse chagueiro? Vocês querem jogar ele fora, vocês querem que não... O chagueiro é legal, velho. Eles fazem esse que é seu bagulho de chagueiro. Eu vou deixar ele viver. Obrigado. Eu vou deixar ele viver, pode deixar. Eu acho que ele não dispõe, eu acho. Ah não, tá aí. Ele explodiu. Ah, droga. Chagueiro é livre, não. Não, é a culpa do Miyamoto, fala com ele. Faz um sim, é um filme bem complexo. No caso, um só, mas é só essa segunda. Caraca, você não entrou no cano? Ah, então, aquilo ali é um glitchzinho que eu acho que eu não expliquei. Se você aperta pra baixo e B no mesmo frame, você entra no cano e pula. Ah, ok. Isso, na verdade, salva tempo até, porque você esquipa a animação do Yoshi entrando no cano. Salva 29 frames. Eu ia falar meio segundo, mas não é meio segundo, porque são 29 frames. Não, não é meio segundo, mas não é meio segundo. Não, não é meio segundo. É que a gente vai maltratar esse Shy Guy com o espelho ali, cara. Bom, era pra ele pular, cair nessa plataforma vermelha aí. E a gente pular nele, mas ele caiu pra mim. O que é que ela tá dando no cano e pular no cano? Não, não. Não, não. Foi a música que eu passei lá de casa é legal. É muito legal. Tem um wi-fi lá. Tem um wi-fi em um wi-fi, esse pode, ou seja? Tem um wi-fi? A gente manda uma baia pra cá, só pra roubar o Aipa Vamos pegar um jenqueiro, vamos Faze não é, não é, tá, Guilherme então, ele falou certo Essa frase aqui, pra quem já jogou esse jogo, a gente pode tentar não ficar drogado Porque já não senti um balanço que ele dizia Que é isso, né, que jogo babado Que não tinha como drogar Quando você fica drogado, o chão fica todo ondulado E o negócio que eu esqueci de falar, é, se você só segurar pra direita Quando o chão tá inclinado, você perde muita velocidade Então quando o chão fica ondulado, tudo tá inclinado, então você tem que ficar pulando E a chance de perder todo o seu momento é... Onde está o Cassius? Primeiro Castelo Olha os 3D Pra... pra frasear o nosso querido Jumbo que não veio Super Nintendo que macho A gente vai tentar acertar o... Vai ser, vai ser A ideia era acertar o bagulho Sem ter que ir lá Descurolar quando ele fica assim É, ali a gente atira Mesmo o negócio, a gente atira num pot e a gente tem que entrar na tela E aí a gente pode Quase a gente tem que ir lá Essas ratinhas aí que você engole E na hora que você sobe elas saem As mecânicas são mais legadas, Jumbo Você diz de... Para atrás mesmo É, na hora que você encosta ela para na direção dela e vai Ah, sim, sim E aí você pode movimentar ela, engolindo ela em outro lugar e tal É, mais ou menos Se você não tem aonde pisar pro espinho esperar A gente fica lá Voando É, com o Dave Boyz De mundo aí lá Essa amoeba verde Não foi a melhor fight do mundo A gente tem que esperar ele passar os iframes ali Não tá bem Foi um bom primeiro mundo Tomei pro split ali, tava quase 13 Tá excelente Sei lá, aproveita a musiquinha É, tem uma pergunta, em 30 segundos o Vinicius quase quebrou o setup todo Não sei se apareceu na câmera aí Não, mostrou velho Qual foi? Apareceu o quê? Clipem aí velho, o Vinicius tá indo O Vinicius chegando Chegando pra câmera aí Tô batendo pra cada um Nossa Só olha pro chat, não consegue ler o Nick é o Kerr A mancha Ah é, mas o Kerr é difícil O pior é que não é o Kerr Meu Deus Como assim velho É o cara do Nick Preto Esse Nick Tá com o Nick Preto Pra mim automaticamente é o Kerr Todo mundo quer seguir Quer brincar pra uma Ah, ok Pô, velho, você não vira? Vocês vão pro postar agora Essa fase aqui, eu acho que eu nem expliquei o glitch do cano né Que você aperta pra baixo e vê no primeiro frame É, aqui a gente faz isso pra pular Pra não ter que ir pisar naquela trampolim lá Porque essa tela toda é codificada pra levar você pra próxima tela Então qualquer lugar que a gente triggerar um warp A gente vai warpar pro nenhum lugar Esse glitch Se você fizer isso numa tela que não é programada pra sempre te levar pra próxima tela Ele vai te warpar pro ponto superior esquerdo da primeira fase do jogo E aí Essa categoria warpless é justamente por causa desse glitch Tem a categoria warps que você pode fazer isso E daí considera que você tá naquela fase lá ainda né Então você termina o 1 A 2-1 termina a 1-1 Mas o jogo pensa Pô, terminou a 2-1 né ele? A 2-1 É, acho que são uns 10 10 a 12 minutos no total da lança Eu não lembro Assim, eu lembro a 2 minutos É porque eu não lembro qual o WR de warp A gente abusa o shy guy pra ficar Não, não é? A gente abusa o shy guy pra ficar Não, não é? Não, não é? Você comentou que nessa... Nessa... Nessa categoria você não tem que pegar nada No warps tem que pegar ou tem uma que é 100% ou alguma coisa assim? Então, tem a categoria 100% Que você tem que pegar todas as flores, todas as estrelas e todas as... Tem a categoria warps Que é warpless com warps Tem... A única que tem que pegar tudo é a 100% então mesmo? Quer dizer, não tem nenhum termo aqui tipo assim Bônus por cento, você tem que pegar todos os bônus Não, não, felizmente Porque bônus é só flor, não é? É, você tem que pegar todas as flores e no final da fase Pegar o bônus Ah, ok Aí o bônus é dependente da velocidade que você chega na hora É Aqui a gente vai manipular um pouquinho Vai spawnar esse... Colega rosto aí A gente vai deixar ele quentinho na boca Pra usar mais tarde Mas tinha que ser o rosto, não podia ser nenhum outro? Não, tem que ser o rosto porque ele vuma Ah, ok Ele é especial É aqui na frente Aqui em cima A gente vai cuspir ele Pular nele e pular por cima desse rosto Dessa estátuas Isso é free, velho Totalmente É Ah, esse acessor não bate em palmas em maratonas É assim Ele diz que é free porque é bom É, o negócio também É bem... Quando você é god Mas tudo é free, né? Pois é, né? Qual é? O 22 é free Qual? O 22 é free, velho A gente só não tirou porque estava na TV com delay Já falei Tá me roubando, velho Não clipe aí Não clipe aí Não clipe aí Não clipe aí É só descrever o que aconteceu na tela Ah, não Isso aqui era pra ser um labirinto Só que a gente já sabe o caminho Será que sabe mesmo? Pode ser no caso Não clipe aí 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 Eu tentei um swagzinho ali Eu ia bater um ovo na parede O ovo ia voltar Eu ia lamber o ovo Ele ia por cima do voo Ia parar tipo ali onde está o Yoshi Azul Aí o Yoshi Azul ia pegar o ovo O extremo swag dessa fase É muito fácil Não clipe aí Mas botou 4 e 20 nas moedas Então tá valendo Tá valendo Esse chat com fita sério Preparem-se, velho Vocês não viram nada Ó, o Zeca Pagoadinho já testou Testou o que? A função de click? Não Ele falou lamberuga é muito estranho E são fantasmas de Bullet View? Ahn... Eu não sei Não pode ser Não pode ser É que eu ganhei checkpoint, né? Ah, os extremos Onde? Onde você perdeu? Enchei o ponto É porque o primeiro tiro do ovo ali na caverna eu errei Aí perdeu toda a memória muscular Ah, pensei que tinha dado a memória muscular É É Na verdade eu queria mostrar a estratégia de jeito pra vocês Ah, você vai mostrar rápido porque o Mr. Mr. Vendor está com essa situação Pois é né Hahahaha É que assim ó, a gente solta o ovo daqui Mais rápido Aí você pula naquela espuma Só que a espuma não estava ali Aí pudeu Aí aqui a gente vai correr com o Mario Pra gente pular nesse plono inclinado aí A gente ganha velocidade Só não pode montar no feriado também Plono do seu É a caverna Próximo level A segunda fortaleza tem dois skits Um é um glitch O outro é Sei lá Esse é um glitch Eu acho que não gostei de fazer o da rocha, né? Que delicioso. Esse perigo aqui de jogar um ovo no gate aqui é prime pun. Caralho. Eu tenho que dar um perfect flutter pra chegar ali naquela plataforma relevante. Perfect Flutter é o seguinte, toda vez que você aperta B quando você tá no ar, o Yasha dá um... Aquele pulinho dele no ar, né? E aí se você apertar nos primeiros... Acabou a animação, você tem 3 frames pra apertar o botão de novo. E aí você dá um perfect flutter, ou seja, você não perde altura enquanto você dá o próximo pulo. E aí isso permite você chegar naquela plataforma mais elevada. Não, aquilo lá são 2 e 4 frames. É... Todo mundo lembrou que tem que fazer isso. E o meu chat only paga de funcionar, então é nois. Fala o meu celular e vou vir com a bolcha aí, né? Aqui esse fantasma é só a gente limbar o outro na parede e... E aí a gente coloca. E aí a gente coloca. E aí a gente coloca. theiri preverão. Olha esse sprite, velho. Que delícia. Com sapatinho ao contrário. Fica parecendo um bico de pássaro com oclinhos aí, que ficar muito bom. Pássaro, né? Climpa depois e olha. Daqui de longe lá pela piscina aparece. Tá ficando muito, que eu tô falando. A gente vai cuspir esse casco pra tirar o Cactus, e aí a gente pula ali onde ele estaria, sem burra dano, e a gente faz um show jump. Não importa o que a gente levou dano, eu vou deixar o jump. Esse aqui é extremamente preciso por qualquer um que vale a pena. A espuma nesse jogo é completamente zoada. Não faz nenhum sentido. Se você só atira num ângulo que você acha que tá certo, força. Que bônus, velho! Napa! Napa, please! Obrigado! O Vini tá aí? Não, o Vini tá aqui não. Alguém pega a parinha lá. Tá bom, Vini. A parinha. Tá bom. Eita! Ah, aqui a gente só passa no... É esse caso? Tipo, ignora fácil. É, pra quê? Quero terminar. Isso aqui também é outro labirinto. Pra você achar todos os itens muito bem escondidos. Mas a gente sabe onde é a saída e a gente não quer calculepar nada. O resto é só um platform bem básico. Pega o veitinho e corta o veitinho. Pega o veitinho e corta o veitinho. Pega o veitinho e corta o veitinho. Não, não, não. Isso aqui é parinha. Pega o veitinho ou não tá aqui? É. Diz. Eu não sei se quem eu dei aqui. Esse culo aqui sobre a foto tem de ser. Eu sempre tenho que dar aquela fluteradinha nessa. Uns japoneses que tem WR. Fazem isso aí de tudo a ver. Então tem que fazer. Pega o veitinho. Acabou o veitinho. É. Essa fase aqui a gente vai fazer um ovo gigantesco E virou um ovo que a gente vai usar aqui pra transformar todos os inimigos em estrelas Isso vai fazer com que o jogo não consiga spawnar o Bullet Bill Launcher e a gente só passa ele direto Segura, segura, segura Segura, segura Tem umas traste que você passa por baixo das pedras ali que salva pra 1 segundo, mas se você morrer você perde 30 Eu não faço não porque é muito difícil É mais de maratona Vamos morrer Vai com a companhia É muito boa a chave que acordou Você esquipa ali por que? Ah, porque ganha vida né? Deitado Então, você fica preso ali por uns 5 segundos recebendo estrela, então se você conseguir pular a chave Não só isso Na tela de resultados O contador de estrela já vai ter que contar até 20 ao invés de 10 Ah, ok É, se não me engano é mais mesmo esse ponto Aqui era pra gente estar com um carrinho maneiro, um carrinho suave Mas perde tempo Não quero gostar desse problema Ah é, tem transformações nesse jogo né? Sim, é, porque a gente vai pegar quase 1000 Vai pegar acho que só o helipoptero duas vezes e o submarino uma vez Faltando antes de pegar o helipoptero tá legal Castelo 2 Um castelo mais rodeado Porque ele é muito grande e não tem nada legal nele E o morro também Toda a hora que você tem que entender Pace é um bom O que você tem que entender 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 A divisão dos números e as cores do Yoshi Qual a pergunta aí? A divisão dos números da fase tem as cores do Yoshi É, é fixo né? Sempre a fase 1 vai ser Yoshi verde 2 rosas 3 azul claro 4 é o amarelo 5 é o rosto 7 é o vermelho e 8 é o azul Só a última fase É aí o protagonista né É Aquele que morrerá daí pra frente em todos os jogos Opa Você não mata azul Azul você voa Os outros ninguém usa Ele morre A gente empurra o espaço Meu Deus, como é que eu não ganhei? Vamos lá Se chegar e ficar passando bomba Foi zoar o gordo aí Aqui ó O nariz Eles estão mortos É tudo o Shy Guy que eu matei no Insta Meu Deus Meu Deus Era para ter pulado na outra plataforma Não vale Quando você está acostumado a assistir Mario Toda vez que você toma uma dana Meu olho vai direto pro Mario que a gente vai fazer Não pro Yoshi Mas assim, você tem que olhar pra onde o bebê foi né? Se chegar e acontecer Se chegar e acontecer Se chegar e acontecer Se chegar no ombro certinho Se chegar e acertar no ombro certinho Começar A puxar o O espirro É isso O que é uma interrogação no... Ah, então, eu acho que é pra indicar que você pode atirar ovo naquilo. Porque no jogo todo você passou atirando ovo nas... Nas nuvenzinhas com interrogação. Se você assinou a... Entendi. É porque a gente não atirou em nenhuma, né? Não faz sentido. Eu achei que era tipo assim... Não vou dizer pra que ela vai girar, mas ela só gira pra um lado. Aqui, se você lambe o meliante, a hitbox dele fica zerada. Entendi. Se um dia você estiver numa situação de assalto na sua cidade... Você já sabe o que fazer. Eu acho que se você estiver sendo assaltado e lambeu o cara... Ou você vai morrer. Ou o cara vai ficar sem relação e vai sair, velho. Win-win. Mentira. Não tem nenhuma coisa. Não tem nenhuma coisa. Não tem nenhuma coisa. Não tem nenhuma coisa. Eu sou um combate. Pode falar. Eu perguntei se era um Kamek ou um MES de curva. Acho que era Kamek. E já falei que está Kamek. Mas não tem nenhuma coisa. Mas não tem nenhuma coisa. E a gente só tem que empurrar esse vaso de funos. Eu perdi o ciclo aqui no control e acho que a reação dessa voz é muito boa, né? A reação dessa voz é muito boa, né? Mas é muito legal, né? Esse jogo é o Tshishkabuki, né? Esse jogo, a arte desse jogo, tipo... Sim, velho, ele é em 1995. Pô, mais de 20 anos e ainda é uma delícia. Mais bonito que muito jogo que serve esse ano. Estamos olhando pra você, Homem-Aranha. Sem poça d'água. Tô tentando lembrar se tem poça d'água. Que louco, meu. Tshishkabuki, Tshishkabuki, Tshishkabuki. Eu vejo a mensagem focando ali e dou uma filha de uma personagem de pet dos ataques tão nesse jogo. É justo, velho. Ah, vai! Esse jogo é o 2. Tshishkabuki. Só botou a mão, só botou a mão. Não, não apoiou. Só botou a mão, não apoiou, não. Errou. Vamos, três aí, vamos pra praia. Os macacos. Macaco. Bavá. Bavá. Bavá, bavá, bavá. 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 Bavá, bavá. Bavá, bavá. A gente vai colar nesse macaco para chegar na 4ª forma mais rápido que eu vou engolir esse. Meu Deus! Dá pra ter, né? Isso é. Agora a gente vai ter que passar por baixo de uma corrente de macacos que quer roubar o bebê por algum jogo. Sei lá, talvez eles queriam fazer o Mario Tarzan aí, que eu entendo muita feio, não sei. Eles passam com a semente, é? Alguns estão com a melancia na boca e vão conseguir a semente. Tipo, se você erra ali a primeira, o primeiro macaco com a melancia corte por umas sementes que vão no arco certinho pra te sniper quando você está no meio do precipício. É o âmbulo preciso. Um charoste pra minha boca que eu faço sempre. Tchau! Ninguém perguntou no chat, achei uma sanguina aí do lado do raio do... Perdeu a piada! Mas foi embora, cara. É, perguntaram. Na verdade, o Zeca acabou de perguntar isso. Ah, ok. Com o delay da stream apareceu pra mim. Ninguém perguntou nada, Guilherme. Eu perguntei a cada um doce de leite. É mais aceitado. Tô aqui. Oi. Nenhum, você nunca chegou e falou, cada trava, quem quiser pega. Quem quiser pega. Quem quiser pega. Não é Guilherme. Quem quiser pega. Quem quiser pega. Quem quiser pega. E você falou que eu queria que eu tinha beijão aí. É eu. Eu tô sofrendo aqui pra chegar nessa plataforma. Qual foi que eu vou nascer agora? Qual foi que eu vou nascer agora? Qual foi que eu vou nascer agora? Porque antes eu vi que você não tava conseguindo manter um flutter pra esperar a plataforma. Mas depois foi o quê? É coisa de ciclo, porque se você erra a primeira vez que você chega, aí o ciclo fica diferente. Eu comprei 10 aí. João, eu ainda vou provar 10. Porque a gente já tinha tomado. João já repôs, né? Tá todo mundo bêbado de cremosinha. Tem 40 cremosinhas na geladeira. Eu quero saber se tem babalô, porque eu não trouxe babalô porque eu não tinha. Tô muito velho. Então, eu ia trazer 20. Eu ia trazer 20, mas quando não tinha babalô eu trouxe menos pra comprar depois de babalô. O cremosinho nunca é demais, velho. Eu nunca tinha sequer visto um cremosinho. Aí eu cheguei aqui e eu vou levar um lote pro Rio de Janeiro pra vender lá na praia. É muito bom, velho. Eu preciso levar isso pro pessoal. Eu só não entendi o que que é babalô. Tá lá, sabor artificial de babalô. O que que é babalô na natureza? Tipo, é porque normalmente quando botam o sabor de babalô é tutti frutti. Tipo, tem tudo, tá ligado? E eles botam babazoo só pra ficar em nome diferente de babalô. Pra não falar que é cópia e não ter strike e tudo mais. E é babazoo. Mas normalmente coisas de babalô, tipo pizza, essas paradas de babalô, normalmente são... É esse sabor aí, tá ligado? Em Cuiabá tem? No skip do macaco, velho. Ali eu cuspi o macaco numa posição específica. Aí quando você pula nele, ele segura pra skip. E eu acho clipa naquele gap. Ali você tem que passar como? Tem que pegar o helicóptero lá na ponta e passar pro helicóptero. Salva 6 segundos. Se você tiver mais de 5 orcos quando você entra nessa tela, tem uma pequena chance do jogo não spawnar a próxima bolha de submarino que eu vou pegar. E aí você chega lá, não tem nada, aí você volta lá pro início. Eu acho que foi... Aí você tem que voltar lá pra trás, jogar o lobo fora e aí passar pro helicóptero. Nossa. Mas pera, você acaba seu ar? É, tem tempo. Ah tá, tem tempo, ok. Ah, entendi, a bolha de submarino pra... ...repegar o Power Up. É, é isso. Chegou ser ar tipo, po, céu, o submarino. Ah lá, o nariz do Yoshi, velho. O Yoshi é o submarino, velho. Que... Então, sabor do céu também serve, Zeca. É isso, é babaloo, é pedacinho do céu, é agora babazoo. Tem esses sabores que eu já vi. Tem mais um que eu esqueci agora. Seria mais fácil colocar sabor... Seria mais fácil colocar sabor de teclone? É porque se pegar uma pizza tutti-frutti não é legal. Se pegar uma pizza em pedacinho do céu é massa, velho. É. Nossa. É um sabor bom. Todo tipo de sabor que for azul você pega porque é bom. Não importa o nome. É sempre a mesma coisa. Confira. Os dois viraram com uma cara muito tensa. É porque assim, eu não conheço nada que seja natural no azul daquela cor, velho. É, velho. Mas essa é a graça, velho. Aquele azul lá é artificial. Aquele gostinho de tumor, tá ligado? É bom, velho. Olha o T.H. tribal. Sim, toma vo. Hum mais um espírito lá. Vou calledo meio ou viu, sóTraVevilir... É uma forma mentira, velho. Eu quero apertar tudo dentro. É sério. Só tem que babar aqui, sem medo. Não, só T.H. Nossa Tange rispado, só t.H. Eu só fiz uma pergunta aqui, não cara. É uma pergunta merda. Mas eu não sabia če é mesmo. Ah, ok. Tem a versão da paradinha de espinho sem que você pode acertar, porque ela mexe sozinha. Então faz sentido pela maravilha. Daí você não consegue pular? D'água? Eu consigo, mas vai perder tempo. Ah tá, tipo, não tem altura suficiente, né? É, ficou mais fácil nadar, eu vou cair de novo. Vocês não viram aí, mas o Johri mandou um serelex da janela. Com um copo na mão, fit copo. All swag, all swag, all swag. Que isso? Eu peguei dois estouros, é muito bom. Só falar aqui no vídeo rapidinho. Inchalá-los que o Nathaninho, que inventou a loja, eu vou comprar ele. 3-20. É o melhor que a Carmen, tipo, que eu consegui. Se você achou essa cara legal, Bucket, você tem que ver o final dessa mocha. Olha a cara do Yoshi de O que que tá acontecendo? Ô, louco! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Opa! O que que tá acontecendo? É, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu só faite a boca aí. Você tem que engolir, enxergar e cuspir na húvula, que por acaso tá dentro dos fomos dele. Enquanto isso você sempre desvia aí no, 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 no refuso gasto tudo aí. O que que é muito bom de, de, de programar ai, arte, mas não é muito bom em anatomia não, velho. Se você acerta o ovo em 45 graus Isso aí não foi nem de perto Se você acerta 5 ovos em 45 graus Certinho a parte também A última 5 saiba Olha isso Que sprite maravilhoso Alguém em 1995 Chegou um dia na Nintendo Meu irmão eu quero que você passe o sprite com um sapo derrotado Aí ele fez isso aí Pô, cara, eu achei que era nele Você falou, realmente, por 2 segundos eu pensei Caraca, ele chegou aqui, peraí Tava esperando ouvir o Furlin aqui ao vivo Obrigado, Pett Mas e aí, Furlin? Agora que você chegou eu posso morrer, né? Não Não Pô, velho, antes de começar a próxima run Dá um count Falar quem é quem, porque eu tô falando tão perdido aqui, velho É muita gente junto O povo não sabe quem é quem Eu não Nem sou runner, nem tô aqui Eu não Nem sou runner, nem tô aqui Sou só voz, né? Exato Vai bem Vai bem Vai bem Isso aí é assustador, mas é frio Assim que você estiver chegando, você só macha bem Você pula ali Porque parece que você vai cair pro abisso Se... O Furlin chegou, foi? Chegou Ah, ele pegou uma porta na run que você já não viu, foi Espero que não tenha pego o vídeo Claro, claro Chegou, com certeza Mas o Furlin não conseguiu te ouvir, não, né? Ah, não, o Furlin não fala isso O Furlin falou que não tem que vocês assistirem A run tá muito boa, Fullin WR Pace Se não, o Préstimo Discológico vai ver É É Não, na real A run tá boa, eu só morri na 2-3 de morrer Porque agora com certeza É Confia Esse aqui é o level do Sonic A SEGA cooperou aí com a Nintendo fazendo um level Vamos ver aí o Sonic Eu achei que fosse aquele rato azul que era o Sonic Não, 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 é esse aí É esse aí A O O O O Sonic O Sonic Full Seenstorm E Knuckles Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Miserável Morre aí, velho, na moral Ô Babaca Quero pular em você Meu Deus Meu deus. Meu deus. Eu queria falar nada não, vejo. É só pro gente chegar. É isso ai. É isso ai. É isso ai. É isso ai. Eu ouço. Ah, é Cluso? É o Elio Ruino. Aham. Eu ouço essas coisas. É mentira. Ele pode estar ouvindo o som do jogo. Não dá uma fitazinha de chitar. Não dá uma fitazinha de chitar não, vejo. Aqui não tem chitar não. Desculpa, uma fitazinha de... Colocar bom hacks. É pra carregar os nossos backups 100% ali junto. Não dá uma fitazinha de chitar. Não dá uma fitazinha de chitar. Tá vendo? Não dá uma fitazinha de chitar. É só vai ser um personagem de chitar. O macaco do caranguejo? Boa! Por que? Ninguém sabe! E a gente vai pular para a segunda fase Se eu acertar a segunda fase Acho que todo mundo sabia desse tipo Quando é criança? Quase nem Não Mentira Pois já E não 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 A Napa não tinha jogo, velho. Eu ia falar assim, você tem hoje em dia a Napa? Tipo, não tinha cada criança. Ele pode ser criança, né? Ele não falou quando era criança, né? Ele falou quando criança. Exato. A Napa é uma criança. Aí é você que tá falando. Sim. Aqui a gente, ó, passa o patinho pela piranha, porque a gente não quer nada com ela. O cara sem coração. E é só um bug de hitbox ali ou você fez algo? É só um bug de hitbox ali? Quando ela tá fazendo a curva ali, ela fica sem hitbox. Ah, agora é o boss legal, né? O boss mais difícil da Runway. Vocês vão ver... Pô, vocês vão ver ele tanto, velho. A fight demora tanto. O que? Eu ia pegar os ovos lá, mas eu não vou não. É o que eu vou fazer. Ah, eu tenho certeza que eu vou fazer. Ah, eu tenho certeza que eu vou fazer. Agora eu tô muito esperado que eu vou fazer. Preparem-se pra boss fight, velho. É muito boa. Boa. Seu resto eu vou pegar uma fight demoração. É isso aí. Bom boss, bom boss. Ah lá, velho. Ah lá o furlin, vai errar a quick kill! Bah, bah! Interessante é que esse skip é intencional, os desenvolvedores deixaram dessa forma. Tanto que o Kamek grita, oh my, na versão em inglês, na versão em inglês ele fala, tipo, chá! Como é que é? Tipo, chá! Não clipe em isso. Isso é o mapa de afirmar. Isso é o mapa. O mapa, dá no chat, né? O cara, as pessoas assim, não sei o que é isso. Bane o mapa aí. Tira a internet da casa dele. Apaga o rode. Culpa gigante. Suas culpas são grandes. O mundo 4 é o meu favorito na hora. Tem mais tricks interessantes pra fazer e pra assistir. Se você curtiu o Yoshi drojado, tá aí pra vocês. Eu gostei, eu gostei. Eu vou passar por cima porque... Quando aquelas plataformas ficam doadas assim, você pode clipar por elas e aí é... É isso. É isso. Aqui, esses inimigos só aparecem no final dessa página. Só não tá bom. Um brilho bonitinho pro outro. Não tá bom. Não tem jeito. A média em Jap. Não só já clifaram, como já tá aí. Vou ali secar pro meu canal. Eu clipei no link. O jogo vira assim mesmo. 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 4-2 aí é uma caverna bem legal. Só vai passar abaixo. Oi? O jogo vira assim mesmo. Ah! Vamos falar de novo. Já está aparecendo. Já tem na caverna. E esse tipozinho do Mario balançando quando você corre é muito bom. Aqui a gente vai tomar o segundo. A língua saiu muito tarde, era pra apertar Y quando o ovo estivesse passando por cima de mim, e aí o ovo ia lá pra direita, pra onde o outro Yoshi vai aparecer. Vamos lá no vídeo. Já podemos ver claramente que o Nathalem está acompanhando as fotos do evento, não viu a foto do Jabutti. O Nathalem não tem esse Clever. E a gente faz esse Sheldon que não importa que a gente esteja rodando, o importante é chegar ali na plataforma do Malu. Ah, eu achei que a ideia fosse tomar dano pra o Yoshi pular mais os players. É, na real o que dá a altura é você pular mais os players. Ah, tipo, você faz o Sheldon, mesmo tomando dano? É, ele considera a Hitbox muito estranha. Massa batida. Low langage Ele jogou um ovo frio com grandeza, e ela jogou umölln A gente não lê, né? A gente não lê a RPA, não lê. Eu não te fiz rosinha aí. A letra oficial, não entendo. Vai matar o perdo. Ah, é. Fone. Se você achou essa, eu tinha achado um papelitado. Calma aí. Nossa. A ideia era, eu vou tirar a espuma, passo pra lá, aí depois eu volto pra cima da tigre. Gente, é tipo babaca isso aí. Eu normalmente não imundo aqui em perm, porque justamente eu posso estar mandando. E por que não, né? É tipo babaca? É tipo barato? E aí? Que coisa seria não é essa? É tipo o meu pé! E aí, aqui nessa fase, a gente tem que fazer quatro salas, cada uma com uma chave. A runa que a gente vai fazer depende da quantidade de jogos que a gente depende na sala Porque a chave ficou como um slot do seu inventário ali Se a gente chegasse nessa tela aqui com 3 chaves, a gente teria 3 jogos E aí a gente fica bastante longe Vamos fazer essa nuke-análise Essa o que? Nuke-análise Eita! Da at-lag Bom jogo, bom jogo Tinha muita coisa ali, cara Tinha muita estrela, tinha um bandido Tinha ovo Aqui de novo uma lampa brilhante Passa direto Espera que não vai sobrar pra você Isso aí, cara A carne Tava batido Rapaz, assistir o nosso chefe tá valendo pra essa galera viu? Uhum Ficou bom Experimentarei daqui a pouco A sorte É comigo? Não sei O que mozinha é seu, você faz o que você quiser É A coisa proibida aqui é... Porer no dragão Sai da jaula né Eita, sobe aí Sobe aí Meu Deus Faltou Não, faltou os kills mesmo Ah Faltou isso Joguei no próximo Era pra estar lá Era tipo O terceiro ombro do joguei Era pra ter batido na espuma E o quarto era tipo Passar no retro É tipo, pra ir granha e passar no retro É você que tava ali Tá foguinho Tá foguinho Não, vamos ver Não, vamos ver Tá rolando um churrasco, Flávia Desculpa, fiaga Ela perguntou Ela perguntou o que estão comendo O dela é o... De maiúsculo É o min maiúsculo? É o meta do letalo Eu descobri por causa do alerta de sub do Giggle Que ele é babaca e escreve tudo minúsculo Deu pra ver que era o i Não tem jeito 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 É, aqui não toma o que? Ah, ok O fight com o Kirby Vai se dividir em... Um, dois Toda vez que a gente der um... Um, dois Eu vou tentar o... O Swag de matar três corpos de uma vez Vamos ver se vai dar certo Falei Olha que sorrisão bonito Caraca, velho Que porra é essa, velho O que que aconteceu? Viu Viu Quem vai ficar sem carne é você. Não posso terminar. Precisa apresentar. Não posso persistir. Qual é o melhor Yoshi, velho? Acabou ter diferença na minha cidade, não? Ahn, não. Se tivesse, ia ser muito feche. Tem que ficar vendo agora o que eu falei. Mas ainda assim, velho, qual é a melhor coisa? Vim! Peraí, velho. Agora? Não vou fazer isso. Vou ter que dar uma volta. Isso aqui vai ser essa fase, né? Ahn, primeira vez. Então eu vou passar aqui, velho. Acho que vai rolar a pedra. Pera. Mas cadê a pedra que eu que spawnei? Peraí. De Eu sou um dono falando de um mundo, a gente acabou de estar fora, eu acho que não é de novo, né? Obrigado. Mas, como o jogo é uma merda, tá de boa. Eu achava que você gostava daquele jogo, né? Ele era maravilhoso. Com dois meses. Até ele lançar três expansões em um ano, e ele começou o segundo ano agora, e já tem mais um Season Pass pra comprar. Caralho. E a galera acha que dois anos por expansão, ou é muito pouco tempo. Abra a sua carteira. Obrigado. Eu acho que foi o Dragon, né? O Gevo passou aqui? Ele estava... Não, não, não. Obrigado. 400 é uma fase bem chata. Tem uns peixes que pulam aleatoriamente, e vão no seu caminho. Mas, fora isso, como eu estou com seis ovos, na parte da caverna tem uma planta que normalmente pode pro ovo, né? Só que nessa fase aqui, em especial, ela pode pro spin. Mas se você tiver seis ovos, ela não pode que nada. Ah, tem limite de spread lá no... Não é nem isso. É porque a ideia dela é ser tipo um mimic. Ah, tá. Aí... Como... Você está no limite? Tem limite de spread! No limite de spread. Não é um nome que é Cancel. Ah... Que coisa! Que coisa aleatória! Olha esse caranguejo, velho! O que ele tá fazendo? Ficar em todos os canais, né? O que que tá acontecendo, velho? Pegue um monte de canais. Eu não levei o por mim a sério, não, velho. Ele jogou a praga mesmo, velho. Mandou lá no clipe. Não posso esperar pela onde eu achava. Cadê a varinha? Cadê a varinha, velho? Cadê a varinha? A melhor parte do chegar aí com a perna de pala é que tá uma bota no final da perna de pala, velho. Sim, velho, muito bom. Caraca, meu, tem que sair daqui. Não, eu não vou sair enquanto com a barna não, velho. Olha lá, o clipe, o cara não confia. Se atrasa tudo, né? Deve ser ele mesmo inteiro. Rapaz! Fiquei coitando. Até do Tanta, que me deu tudo, meu amor. E aí, Napa, meu consagrado! E aí, Napa, meu consagrado! Aonde? E aí, meu consagrado! No salve no povo! E talve no povo! Alçaninha! E aí, meu consagrado! Essa fase tem o skip, que eu não faço, porque é Fairy Fluff, que depende do Sprite aí, do... É do frango, a gente chama inglês de chicken, na frango eu falo de frango. Não, eu faço mais um passo, mas enfim. Você traz ele até aqui no final da fase, e aí você consegue levar ele pra fase seguinte... Fica quieto aí, na mão, na mão, por favor. That's save. Save, Tim. Nice. Boa, boa, boa Como é que é a versão PG-13? A PG-13 tá proibida também Se divertir Não rolou não, Smol Smol! Ainda não Ainda não Se eu sair daqui eu nunca mais vou pegar isso de mim Aqui tem um gritzinho, você pode passar esse cacho Aí você faz isso, aí você consegue passar ali sem elevador Ninguém entende porque isso funciona Ai 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 É só um tchau jump Meu Deus Tipo, só um tchau de tchau jump Você não tá ficando na parede, você joga pra cima pra pegar na volta Aqui tem outro glitchzinho, se você ativa a nuvelzinha de estrelas enquanto você passa no midwings O midwings não aciona Ele continua contando estrela, mas não... Não... Não faz o que eu acho Continuar com simbol O que é? O que é? É o final A contagemzinha do final vai ser bem Ah é Sim A real mais demorada é a 5-3 por causa do auto-explorer do Uruzki Tem muita moeda vermelha que você não... 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 Não pode desviar na sessão de espírito Essa tela na categoria 100% é muito no máximo Que fica pelo menos uns 5 ovos rebimbando ali Bimbamos É Bimbamos É isso aí Saudades é grave As mecânicas que a gente sofre desse jogo são muito bem feitas Mas as vocês se acham muito bom Sim Quando eu cheguei casualmente eu achava estranhado Tipo... Quando você pisar em equilíbrio, você dá pro fulano e sai mais alto pela volta Sim sim É, tem que se acostumar mesmo Tem que ficar brincando aí Eita Por causa de... Uma salinha do espaço Não sei Eu espero que não porque essa flora Eita Só em backup A mensagem não dá pra não aparecer eu lembro Ok Ah não, pra mim é pra ser a ordem Na hora que é a ordem Pode deixar Eu tô até em backup Não, você tem que esperar o Yoshi DC Não é um softlock né Ah, o jogo fica... Pelo menos um minuto lá parado O Yoshi DC O Yoshi que é muito bom vai O Yoshi que é muito bom vai O Yoshi que é Ah, tá pra cá Ih, eu tô babaca Você faz o cara vomitar, pega o vomito dele e joga de volta nele É Cadê o Yoshi, velho? Eu tenho que esperar ele acontecer Cadê o Yoshi? Ah, ok Cadê o Yoshi, Bucket? Foi pra casa, velho Ah, parei pra casa Ah, parei pra casa Foi pro Kingdom Hearts Ah, ele desafio tão lançado pro Valdo, né? Quer dizer, pra qualquer um, né? Mas o Valdo faz Ainda bem que foi um acontecimento mesmo Ainda bem que foi um acontecimento mesmo que eu ia morrer Foi pro... Ainda bem que foi um acontecimento mesmo que eu ia morrer Ainda bem que foi um acontecimento mesmo que eu ia morrer Mundo 5 é o pior mundo que todo mundo Se você adora física de gelo, você vai odiar esse mundo Se você adora física de gelo, você vai odiar esse mundo Então, você sempre vai odiar esse mundo Se você não odiar física de gelo ou de água, você tem problemas Então... É É É É É É É Comecinho É É É Vai roubar outra, hein? Meu coração deu uma leve parada aqui, ó, ouvindo Chorados pelo raio aí Tá muito bom Você vai dar pra ele? Não Não É mesmo É É É É É É Eu não tenho entendo nem aquário Tipo Aquela Aquela categoria foda que foi reset Vocês vão ter citado por todos teios Caralho A categoria dele Na All Melons Todas as categorias no caso, né? Depois de todos os três tem uma cutscene A gente vai rolar, confia Pô, mas dá pra rolar um incentivo Deixa a música trocar e todo mundo vai ficar a pena A lã inteira A última vez que aconteceu, se eu não me engano Foi Sonic Racing com o saco Foi divertido Os primeiros cinco minutos A gente faz ele por esse tipo, que são só seis vezes Se seis vezes eu acho que dá O Elvis perto O que é isso? É o que é isso, né? É, mais bonito No Miguel, você pede Canta um Elvis aí, Miguel Ele gosta de cantar, ele vai cantar Não tem hitbox em nada Não é? Não, cara, o raio não tem hitbox em Você pode testar aí agora, passa pelo raio Vai ter hitbox O saco adora cantar, velho O saco adora cantar, velho É verdade Não é brincadeira, não Não é brincadeira, não Não é brincadeira, não é brincadeira, mas Caraca, o cara é cavalo É É Ele comecei no final Só tá no final É, é verdade Ele pinta todas as vezes Aqui a gente tem uma ajudinha do raio pra chegar no outro Vamos lá Porque tem uma chance do Yoshi não chegar De onde você pulou no raio Dá pra ser cruzante, velho Mas dá pra salvar, se você dá um Perfect Planner no primeiro frame você ganha um puno Manda um Serelex aí, pô A galera Eu tô com o Farofa no dedo segurando aos dois pontos, velho Não faz assim, velho Faz um Alpha em Serelex aí Não, eu vou soltar a Farofa Não faz o que Serelex lá Farofa no dedo Farofa no dedo Pera aí, velho Perguntaram o que é um Serelex não Pera aí, velho Tem que usar meus poderes aqui Ah, a gente pulou no peixe aí pra ficar em cima do Moto G Pular até essa palhaçada aí Essa fase é... É horrível Farofa no dedo Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Isso acontece toda vez, velho Tem nem o que fazer A única chance de... De se salvar ali é se um raio por acaso Depois, deu umas outras Death Nation Vamos por balloon Pilotou Sato Ah, o Sato se arrumou Pera aí Vem Pros Bal unendo Foi que eu cheguei, tava com um indigo Daí mandaram a Sato pra... Sato abonitando Espera aí Se arrumou rapidamente feels... A primeira coisa que eu falei é, pegou todo mundo no carro. Ele falou que o raio atrapalha, mas a culpa é do Furly. Sempre. Essa é uma safe. Despeche o gelo. Esse jogo fica difícil. Mas esse é o tipo de jogo bom, que o scaling é bom, tá ligado? Sim, é exatamente isso. A primeira parte, sem tutorial. A não ser que você tenha nascido depois da TV. Nega mesmo, nega mesmo. Você nasceu depois da TV 5. Meu Deus! Não entendi também não, mas ainda bem que eu vi. Senão eu ia dar de cara no espelho. Eu vou pegar esse midranger. Na última maratona presencial que eu estive, eu falei, essa aí é tipo uma figura. Assim que eu terminei o ponto final, eu morro. E aí, Skadunket? Ah, não. Chegou. Bom sinal, o Paulo Skadunket, você conseguiu matar aquele boss na raid agora? Matamos ontem, né? Faltando 13 minutos pra acabar o tempo da raid, a gente conseguiu matar. Toda vez que eu abro esse time de João, e ele tá raidando, eu nunca vejo ele matar boss nem de novo. Aí eu comecei a achar que era culpa minha, velho. A gente não assistiu ontem e a gente matou a culpa é sua. Aí vamos. Os caras não estavam ganhando, né? Jode aí, velho. Jode aí, velho. Jode aí, velho. Não faz nada, né? Será? O Baldo joga demais. 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 Ah, é porque ele não tá aparecendo na câmera, né? Mas ele tá inventado. O S&P está almoçando. Daqui a pouco ele vem aí. É hora da verdade, galera. É hora. Do verdadeiro. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai rolar. Se eu vou acertar ou não, é outra coisa. O S&P é só quando eu chegar, quando eu agregar o segundo nível, né? Até lá, gente. Só pode se ensinar aí pra ele ficar no final desse jogo. Só pode se ensinar aí pra ele ficar no final do jogo. Só pode se ensinar aí pra ele ficar no final do jogo. Só pode se ensinar aí pra ele ficar no final do jogo. Só pode se ensinar aí pra ele ficar no final. Só pode se ensinar aí pra ele ficar no final do jogo. Bota o vinho Ah, essas coisas são boas, né? Tem uma chave natural, né? O que é que eu peguei? Não é verdade que ele não, né? Vai que eu erro os cliques, né? Ai, eu não sei se não vergonha, né? Não, eu tenho conta. Eu não sei tentar. Não sei se há mais de me fazer, né? Não sei se sentir assim. Eu levo para a fome, né? Não sei se sentir. Eu, você, você, você! Eu, você! Eu, eu! O skip já morreu, eu não posso não morrer. Tá muito bom. E aí, mais de novo? Vou tentar mais uma vez. A ideia era eu chegar num chão seguro e esperar a plataforma voltar. Já era metade, já era metade. Quase. Tá muito bom, gente. Ah, bom, eu perdi. Oh, eu perdi. Seu outro. Mas foi bom, os dois atentos estão bons, eu quase cheguei no meio O primeiro foi bom com a pitália, né? Eu e você do bateta com o farofa na mão Bom, agora tem dois minutos de autoestima Ah, eu ia perguntar isso, eu ia perguntar Como é que passava disso aí sem ser esquipado com isso aí Com sua sobrancelha O Fantasminha da Vermelha Então, escado, não existe isso não, vai? Com licença Eu, percorrei Dá aquela linguadinha atrás da palha Não tem nada Porra! Eu tava crente que eu tinha matado aquele bicho, não tinha matado não? Que caísse de mim? O Zé Gotinha? Você falou o que? O Zé Gotinha que caísse de mim, eu não tinha matado não? Cara, na hora do ouvir, na hora eu tava no chat Desculpa O Zé Gotinha O Zé Gotinha Mas eu tenho um tempinho, porque você tava preparado pra começar a run um momento E atrasou pra começar a run, então tá de boa Não faz sentido, senão eu tô dando uma desculpa Essa música Eu acho que é porque eu dei scroll da tela pra esquerda Não tem nada Mas porém você falou de reiniciar a live e pegar Mas se eu não me engano o Quality Options entra sozinho, não entra não? Não tem que reiniciar a live Tipo, se for pra ter, ele entra do nada Porque já teve algumas lives que eu tava streamando Alguém entrar e falar Pô, é Quality Options E eu não fiz nada na live Na F5 aí É Mas o canal é Affiliate? Acho que pegou Affiliate Ah, Affiliate As reproduções eram pra mim pra isso Eu não vou passar um papo ali pra o fundo Será que hoje é feriado o mundo todo, daí tá todo mundo inscrito Eu não vou passar um papo ali Vocês repararam aí no tempo que levou pra chegar No mesmo lugar que eu tava Pss, não, não, não O Dotscrawler O Julio infelizmente tinha a chance de fazer todos eles Se fosse só por esse tempo Mas mesmo no 100% o pessoal faz os pifos Eles atiram um ovo lá naquela flor Eu não sei qual O ovo tem limite de que cada as que ele dá, né? Tem Ele começa verde, quando ele bate na parede fica amarelo, depois fica vermelho, e aí quando ele bater de novo ele morre. Ah, eu já vi acontecer o contrário, Forlinho. Tipo, você tá streamando, a live cair e voltar e tá sem o afilete. E tipo, cai do próprio servidor da Twitch. Tipo, se soubesse tá normal, ele só pita, ó, você caiu, você voltou e daí seu afilete some. Que se eu duvidar, a própria Twitch te derrubando pra atirar seu afilete pra dar ver pra pessoa mesmo. Seu afilete não, seu qualitio. Bom, tem um boss aí que tem uma quick kill, tem que acertar 4 jogos dele pra tentar off screen. É uma visual kill bem fácil, mas se errar tem que reajustar a visual kill e isso é muito chato. É uma amante que eu faço pra mim. E aí, se eu não, não, é isso aqui. Você viu aqui? Ah, se você já não. Ah, só vai ver o que vai ser um amigo. Apenas é um amigo. Não, 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 não. Eu não sei, não. Não, não, não. Não, não. Foram 5 ovos Mais ou menos Era pra ser 4 ovos, foram 5 Mas tá valendo Você bate de fora porque ele ignora todo o corpo dele Só acerta no coração A única coisa que é spawnada ali é o coração dele A gosma não A gosma não é só contar 11 Então quando você despauna ela e vai com o ovo Assim que você entra, só tá o coração Ah, saquei, nice Não tem que ficar empurrando a gosma pra acertar E aí Driver Vamos lá Essa fase É chatinha Tem muita coisa que a gente bate Em lugares ali é a coisa Eu espero lembrar Se você chegar às vezes A gente vai ver um filme Ah, não? É Na fase que é o mineral já vai Sim E botes trompetes Botes trompetes E aí Por sinal alguém sabe dizer se Hit Me Heaven É exclusivo da Nintendo? É Eu acho que só saiu e vou sair da Nintendo É porque... É porque... Riven Heaven É por isso que a parede não dá pra ela É porque eles tem um bicho que é igualzinho esse Esse Wingworld aí Esse Sagaibota Lá no Ritual Heaven No Riven Heaven Charol O Chorote pelo helicóptero ai O nariz Não sei se é nariz É então eu acho que a gente fala os funcionários É isso que eu quero saber se é um explosivo da minha pena Pois é Mais uma vez O chão de carne se aproxima das minhas narinas E me faz pensar O que caralhos eu aceitei a lua de tarde? Ela pode descer Aí você se lembra que Você ficou Não, men Faz de tarde aí, na moral Ah, não deu bom? Aí não me deu assim Não é assim, não tem Não, tem que dar um espaço Entra em suas runs pra você descansar Tô ligado Mas também que o hostimate que tava ontem 0, 0, 0, 0 Ninguém achou que você ia ficar No setup ontem a gente tava praticando aqui O hostimate era 0, 0, 0 Como assim, Bracoli? O jogo no No Tipo, é botão Não é touch e tudo nada não Joga no botão Só bota no Playstation, no Xbox, em qualquer lugar Tem mais auto-scroller aí pra alegria do que? Yes Inclusive a surga Não era mais pra... Comer 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 Sim Desculpa, não, a linguiça não tá tão boa assim Não Eu não quero agarrar um minho Tá bom Nossa, eu acho que tá pronto aí, cara Tá no mesmo tempo aí, eu acho Se ele surta uma... com uma rumo e vem É uma ideia, hein? We have a better version, Dragonaug We have... Camozinho The, the, the... The Supreme Ice Cream Confia Nenhum Creamy 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 Parece uma coisa Cremôsul 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 A comida pode ser Não, tem no Wii Tem no Wii, também, Bracoli Tem de Wii De muito boa Cremôsul O bicho tá de boa, continua na vida dele, você fica... ...bulinando ele, velho. Aqui ele já rebateu, velho. Sim, nice. Eu não vou jogar lá porque ele vai bater na frente. Ok. E aí vai dar bônus e aí... Nossa. Já vai aí aqui. Ó. Que porra, velho. Ah, nenhum. Botei como derrota aí, então, né, velho. Só com pause, né, né. Então... Oh, não. Rejected. Cara, ainda tem um picture, meu Deus. On the leg, on the leg. Nice. On the leg. I'm googling this. Pode apagar sua foto do Baldo, né. Pode apagar sua foto do Baldo, né. Não. Ó. Pai. 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 Pai... Pai. 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 Ai meu deus É esse bagulho mesmo É essa língua torta quando Não pode engolir Essa língua torta é o highlight Da run da ultima fase Quem conhece a run já sabe Opa Uma droga dentando Oi? Tem alguém logo depois Mas eu não pego não Eu deveria pegar né? Vou pegar o que? O que está fazendo a run é você Não vai ficar assim como o Carmo É você A gente joga fora ai para diminuir o lag Na próxima fase Na próxima tela Não sei como Mais forte Eu vou pegar isso É melhor prevenir É garantido Esse upscaler é 4 minutos A gente tem que esperar o bicho virar Um saldo aqui, um saldo aqui, um saldo aqui E embora em 15 Um saldo aqui Um do que? Um saldo aqui Um saldo aqui Um saldo aqui Pelo amor por cima Perguntaram esse chapéu do Mario falando que tá bom Esse boné, então é o boné dele mesmo aqui Nessa fase aí a gente vai conversar ver o nosso querido Madu fazendo uma aparência ainda não Eu senti sim Mal dali se você tá com o Madu Ah, não dá nada Fala obrigado Porra Madu Olha o que o cara é uma galca aí É uns primórdia né velho Tudo aí na sua direita, vamos lá Tem um espírito na próxima tela Que você vai ficar caindo e você tem que acertar um ovo Na piranha B Pra ficar sem ritmo pra você passar por ela Mas se você errar você cai numa vida Vou pegar a piranha B E se você conseguir passar pela piranha B E se você conseguir passar pela piranha B Você tem que buscar alguém mais né Não Ah Precisa matar ela, eu vou matar a piranha B Não, não Não, não Não, não Palma de palma Palma de palma Ai Teve uma outra antes também Você vai pra esquerda e depois você sobe A 1.5 Primeiro auto-exploder Ainda bem melhor que a gente a menos auto-exploder né É porque na speedrun Você passa tão rápido pelos outros stages Que parece que o auto-exploder dura pra sempre Casualmente você vai com calma em todos os lugares do level Para procurar moedas e tal Ai acaba ficando no mesmo continente Pela última fase de mundo 5 A gente vai morrer Tem mais um mundo? Tem mais um mundo Tem mais um mundo Tem mais um mundo E o estimate era o que? Dois horas Ah ok O Rai É A céu saiu horário Munda o estimate da MLM Aproveita ai que ninguém ta vendo Não pega só o estimate Não pega só o estimate Não pega só o estimate Não é o tempo real Reseta o live speed aí, pronto! Opa, apertei aqui! Olha meu filho, olha aí Pelulão na rua Não é o tempo real Não é o tempo real Em inglês a gente chama essa rodela aí de cookie Que traduz para Uma palavra que eu não posso falar Por motivo de gerar discórdia desnecessária Ah tá, é cookie É cookie Em português é cookie também Obviamente é cookie, exato Você não chega na marca aleatória de sanduíches e me vê Palavras em português, é um cookie É cookie Opa 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 Não comecem Não comecem Olha o jogo Realidade máxima É pipoca velho Opa Não comecem Não comecem Aí falou pipoca ele veio É Choroço pro Madhu velho nosso professor Cadê a varinha? A varinha tá aqui velho Aponta aí pro Bucket Não pro Bucket, não dá pra ver varinha não Tô louco Planimentos ao vivo É muito interessante a forma de matar esse negócio Sim velho Coitado do Madhu Rafael Madhu Essa chegada dele é muito Ai 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 Torce pra ele ir pra esquerda aí na moral Esquerda 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 Olha o RG perfeito velho Valeu Madhu Desculpe O cara valeu que ele não tá assistindo não Preguei de volta O gado não tá assistindo não Ele vai assistir o rádio velho Que desculpinho Se ele tá aí no jogo Agora ele vai entrar pra casa Um robô sangrando Sei lá Falar um robô Saiu num filme novo hoje no Netflix Parece interessante Next Gen Propaganda de engraçado É porque vocês tão botando propaganda mesmo pra quem paga Ah entendi Oi Exato Qual os anjos? Sim Por isso que tem que ser bom E tinha um banner regante lá que tá morto Saiu um Do secreto Ah Semana passada Esquipei o filler e assisti na semana passada 10 vezes Foi bom Agora eu quero saber como é que ele vai fazer pra assistir de amanhã Só isso A gente vai assistir Já tá lá na programação né Assistir o bocão no vídeo de galera É Último mundo Faltam oito fases Se banir Não, ele assistiu também A primeira parte do mundo 6 é bem difícil Não 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 Você mudou o que? Semana é bem difícil Em especial As coisas que eu acho que fazem É Apoio É É Apoio de artifico pra lá Essa tela aqui tem bastante legas Pra cair um monte de gente Se um cair na minha cabeça, pode ser uma empresa oficial. Normalmente eles caem atrás de mim. Olha lá, olha lá. Ele já tá pulando. Olha lá, véi. Só um tipo S, é, véi? Só um peixe que tá acontecendo. Não, pô, tem nuvem na frente. Mas é, tem tipo S. A ideia de nuvem, cara. Se você não tá completo assim, você consegue ver a nuvem. Mas a visão é assim. Não, acho que tinha um layer na frente, não. Tá safe. Eu não tiro isso de cara. É um... É um... Pra ver esse Caduc pornetar as coisas ali. Essa fase aqui tem um layer considerável. O Yoshi branco não apareceu no jogo, né? Aí ele foi pra essa fase aí, chamada Rio de Janeiro Que tá tudo pegando fogo, tá queijo pra caramba Tá cheio de bandido querendo roubar o bebê E aí, vocês sabem que o Yoshi é branco Ele tá com aquela cor de gringo contra a praia A praia é tudo vermelho Ali o pessoal é uma música nacional Please, to so To so O resto da fase é meio fechada A laça aqui A gente vai fazer uma maldade com um rato Peraí que fogo já Tchau ratinho Tchau ratinho Ah né Era pro bicho rebater o rato Ou cuspiante Oh well Agora vê isso que tá fazendo Ah, agora que você fica super Brave Mario Você fica um ovo atrás Sim, é o Yoshi É, tipo, o Yoshi virou É, porque é uma chance muito alta Dessa, do bônus parar lá em cima Que é a primeira forma Pegar bônus nessa fase aí é comum Se você pega o Yoshi Se você pega o Yoshi E eu chego O Yoshi 6-3 é a última fase com as drogas inícitas aí Do Miyamook E é por isso que eu vou com calma. Ô meu filho! Porra deus incrível! O maluco agulho entrou ali. Meu deus. Deu bom, deu bom, deu bom. Relaxa. Deu bom, deu bom. Seu bom, deu bom. Não, não. Caralho, Yoshi full proerd vem. Ah, é um catechinho que eu conheço aqui. É caro. Pegou no dedinho do sapato. Aí, dá. Prova sequestra o meu lapo. E aí Ô Vinicius Soltou porque era o lance Você quer ser bonito? Vamos safe, velho Normalmente eu pulo uma tartaruga ali Pra ver o tempo de flutra Usar o flutra é lento, né? Sim Mas morrer é mais lento Não tem razão 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 Mas não tem razão Não tem razão Não tem razão É um jogador É o bichinho ali que apareceu Aparece o nosso Strack Smash Eu não sei o que jogo ele é hoje, não O nome dele é TepTep E o da saber, já que ele é uma... Principatéria de Smash Já que eu errei XH é uma patadinha Aqui, por aquilo que pareça, eles realmente programaram a saída de tela por cima Eles esperavam que a pessoa fosse por cima E a gente tem uma... Uma re-fight no primeiro... Embora do primeiro mundo Uma Mega Man Uma Mega Man Pior recurso que existe Irmão Vem! Que bicho tá vivo ainda Como assim? Por favor Irmão bem ainda Fizmente Ação 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 É ação A gente não vai embora! A gente não vai embora! Aqui a gente tem que fazer um protetivo por cima da tela Aqui daria pra fazer o lava skip e fular o pronquinho na vergonha Salva 3 segundos que eu não tenho Vem fazer em ponto Ele vai ganhando um boost do nada É da subforma mesmo Subforma normal Se fosse uma onda levando, ok Mas... Um negócio que eu aprendi ontem Sem sacanagem, você pode dar um time Você pega a flor Mas é 3 mil vezes mais safe do que você tentar driblar o peixe Foi ontem, cara Eu só tava falando Pô, você tem aqui como eu faço essa fase Não, não Tinha um peixe O que? Eu não vou ouvir o peixe Eu vou ouvir o peixe Eu vou ouvir o peixe Eu espero que vocês sejam Eu vou ouvir o peixe Muito obrigado, velho Esse pedaço de truque aí Não pode deixar Mais um scrolle Eu vou ouvir o peixe Eu vou ouvir o peixe Isso aí Pararago Todo mundo tem O mundo 2 eu acho que não tem Mundo 3 também Mundo 4, eu não sei Mulher de cabeça Esse é o mundo Esse é o mundo que tiveram podes Eu não lembro, velho Eu não sei esse jogo não, velho Você acha que ele é speedrunner, viu? É difícil de ter É metade do scrolle Acho que é causa disso, velho Fala um monte de sessão Esse é o que inteiro É o scrolle Não, soa muito legal, né, velho O do Sky, velho, que tu tá falando Eu acho que você já tá na categoria Sky, velho Ah, não Só os japoneses Só pra responder a pergunta do jogo Eu acho que Super Mario 8, porque tem mais fase que eu acho que não vai ter nada aqui Eu não vi Eu não vi, eu só vi o chat do A perventa dos bonos e a... Ah, lógico Mas isso não estava na perventa dos bonos É assim o jogo Acharam que eu tento até era sério Não tem perguntas no chat Sério Sério O 3 tem um monte de atos flor por causa daqueles vão de canha... De tanque, essas paradas É muito airship É, airship Você vai mais aderir com esses dois na base de cima Como é que você pode ir? Soco Coxinha Não pode fazer nada, cara Tem um glitch que eu só use em 100% Que você duplica a quantidade de redpoint Que você recebe quando chegar aqui atrás, velho Tem um glitch que eu ia fazer F학 duas vezes Eu acho que você vai super sair É, você vai fazer super sair Não tem problema Eu tenho uma chance de ver se eu for solto Sei lá, eu não conheço esse jogo aqui Eu só lembro das fases quando o level começa e diz Ah ok, é essa fase É isso que eu ia falar com a comida Eu não quero Dá cabelo Eu morri lá dos flores Que bom Se alguém aí na maratona precisa de áudio e química Eu sinto ele Vou jogar nessa turma agora Vou pegar o mid-1 Vou pegar o mid-1 Vou pegar o mid-1 Vou pegar o mid-1 Na próxima Vou pegar o mid-1 Vou pegar o mid-1 O Sprite de Oxxo Eu não peguei o mid-1 Eu não peguei o mid-1 Eu acho que pesou Pegou Pegou Esse cara aqui vai aproveitar Um pouco de cartinha Não é? Esse cara Esse cara que precisa ser muito bom Eu testava aqui Pausa E assim Peraí Isso é a coisa mais imbecil de se testar Veio É É É A próxima fase tem um tipo muito difícil Que Não é RNG Mas pra mim é RNG E são 3 inputs frame perfect seguidos Tem visual cue mas Tem memória muscular A última da missão A ideia é pegar a chave e correr em trás da parede Sem empurrar ela pra direita Sem empurrar pra direita Sem empurrar pra direita a gente não dá a vó Sem empurrar É bem né Volta Primeiro Só não chegou Só um pouco O foda desse trick é tipo Se você erra Você nunca mais consegue Você encostou na chave É pra atirar Senão nunca mais você vai pegar O que eu falei né velho São 3 inputs frame perfect Edimos O que eu to fazendo O que eu to fazendo Sem prejuízo Sem prejuízo Hahahaha Hahahaha F- F- Pfff Nossa NÃO! NÃO! Foi só pra mostrar a animação da tela do porto dele. Ficou muito, não sabe? Eu acho que eu tenho um chato. Eu tenho que dar um chato. Faz isso. Eu fiz Aralocas. O motivo agora vocês sabem. Era isso que era pra acontecer. Era pra fazer sem a pedra pra não perder. Pra salvar 6 segundos. Mais, né? É um labirinto, mas é de novo. A gente já sabe o caminho. Quer ir? Falou um bônus? É isso mesmo? Sobe aí, ô dinossauro! Na moral, mano. Ele não quer, deixa ele. Min! Obrigado. Aqui é... É isso aí, o bônus é RMG. O controle até caiu. Eu botei aqui, mas o forte correu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se caiu, o jogo tá bem fora. Não, eu acho que é aquele da... Ele pode passar o erro. Ah, de boa é o slot. Os slots são mais rápidos. Tipo, aqui a gente torce um outro run. Ele tá ganhando. Não, é uma run de maratona sem um bônus, né? Ai, meu Deus! O que é isso? A gente tem que esperar a animação das 5 vidas, tá vendo? Será que é essa? O que é essa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acho que é isso que não chega. Sei lá, se liga, velho. Ele nem vai voltar pra mim. Ô, Guil. Oi. Se fosse você, eu não dormia já noite não, valeu? A gente resolveu o maior parte, velho. Tá de boa. Chegamos, velho. Tô 22. É bom, então eu jogo. Eu perdi depois. Ah, você jogou outra coisa? Jogou um bolo, velho. Tem o último que fazer. A Space Museum. É, foi. O Jorge foi do Bruxão, né? Ah, não. Então ele ganhou. É, o primeiro ganhou. Foi do Bruxão, né? O Vini só ferrou o raio, aí foi fácil dela. O Jorge só ganhou a primeira, porque a galera seguiu, ou a galera seguiu o que eu tava falando dos meninos. O Jorge. O Jorge. O Jorge é louco. Ainda bem que eu vi, velho. Porque se eu continuasse segurando pra baixo, eu ia achar louco. Eu ia continuar dando o Bruxão nisso aí. Cê é louco, velho. Aquilo lá é Thais Only. Nenhum ser humano conseguiu fazer aquilo no Maran ainda. E não serei o primeiro. Eu lembro do cara por que eu não fazia isso. A menos que você estique meu estimate pra 8 horas. Aí eu fico fazendo attempt aí até... Ah, não, não. Eu tenho que almoçar. Eu tenho que almoçar, eu tenho que almoçar. Esquece tudo o que eu falei. Esse aí não vai ser ele, não. Aí a gente vai comer. Vem aí quando a gente pega um fogo lá e a gente vai de boa. Eu peguei a foto. Ah, tá. Tá. Cadê Guido? Eu não aguento aí com isso. E aí, Kelvin! Você não tá vendo? É, eu tô sem salão aqui. Não aguento mais essa fase. É porque a gente fechou lá. Esse jogo é ruim. Não sei por onde foi. Eu acho, olha, precisamos de uma gorda. Eu acho, deixa eu ver. Só tem que esconder pra mim. Depois você vai ser anunciado aí mesmo. Só tem que esconder pra mim. 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 Qual foi o que de banir aí, o quê? Não, então era a oportunidade aqui. Eu só cantei a minha música. Não, mas será? Só tem que esconder pra mim. 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 Positividade, né, velho? Saiu os hitszinho. Afinal, você vai afastar os jogadores novos do jogo, velho. Show de 95. Vixe, velho. Não, é garantido de cair na terceira coisa. As pessoas se esforçaram em fazer esse jogo. É garantido. É garantido de cair dando bônus. Se fosse bônus, era ali na terceira. Porque isso aí depende da velocidade. 4, 24. Se você tiver full speed com Yoshi, sempre cai em nenhum lugar. O problema é quando você spawna o Gawling e aí volta pra fazer alguma coisa. Que nem aconteceu na sexta. Então, vai levar lá para lá. Agora é a hora de Sakura. Qual time aí? Não, 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 não. Viva em Marcos. 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 Ô, Paulo, faz um pra mim, por favor. Sakura, tchau. Rapidinho, só um time off. Um segundo. Um segundo. É no foguinho. Segundinho só, segundinho só. Como é que é, velho? É foda isso, né? Não, você pode dar barra time out furlin 1. Ah, é? Uhum. Vou fazer isso. Porque o meu barra forte pagou de funcionar. É só pra garantir que a gente vai dar pra fazer uma joga, né? Feito, feito, feito. Furlin é o inteiro que você tá passando, cara. Não entende não, velho. O Furlin não tá nem assistindo o portal. Mas sim. Ele tá só com som, velho. Ele não tá vendo. Ele não pode ginsar aqui no ouvido. Se não se vê, é o que é o mais pesado, velho. E a última fase tem um outro scroller. Aeeeeee! Aeeeeee! Arran, jogo legal! Uhum! Também acho que esse jogo é sensacional. Ah, é mesmo. Até o grito de boiadeiro sai nu. E aí, aham! O que você quer? Muito bom para mostrar. Eu já estou com a vocês. Aham, eu vou fazer uma coisa que você não sabe. A ver, é a minha cabeça é louca. e está começando a falar isso Sabe quando oверo fala isso um bom eu vou comentar o nato da VersoJoy capindo Já tá acabando Eu só quero spawnar o Chico Pra gente fazer uma festa aqui Tá te jogando com o abraço Lá vem, vem o Então, tem um negócio aí, tipo Se você passa por essa porta, o jogo faz um checkpoint automaticamente Esse checkpoint aí não serve pra nada É só pra te dar a estrela Uou! Caralho Caralho Tá pegando fogo, bicho Tipo, algo tá queimando legal, né? Ah, você quer que eu pare a run, velho? Ah, velho, alguém tá lá Deixa eu duvidar o Cláber queimando, velho Tem que tá queimando aí Carvalho Parve de carvalho Ah, o que é que eu tô te filmando aí? Disse é muito errado, velho AEEE É É Já disse a poitia Mas euzę que vou validar a run Valeu a pena É só validar a run Vai ser na conta do Estimate, velho Validar a run, sim Validar a run, sim Faltante analisado Roubo do tempo Ó o esquema Nicolás que ele deu no fundo de uma versão Chão É provavelmente que esse tinha que ser jogo Obviamente que a gente tinha que A gente tinha que arranjar um hack pra estar esquina desse E a mulher cair abrindo com as queijas Só um pequeno serious time aí Pra eu tentar fazer isso Só durante a parte, aproveita PC Ah O O O O O O O O O Agora vem aqui. Mais ou mais um? GG! A gente pode ser simplesmente. Vamos embora. Tem que passar uma caixa de tijos, velho. Tem para aí. Tempo. Obrigado.